Finalmente, depois de um ano na fila de espera, Amelius decidiu liberar a função crédito para alguns de seus clientes, tá galera? Se você está na fila de espera há quase um ano, então fica ligado aí na sua conta, pois nos próximos dias você pode ser surpreendido com a função crédito no novo cartão de crédito da Amelius, né galera? Que já estava mais do que na hora. Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje venho compartilhar com vocês essa informação a respeito da Amelius que começou a liberar a função crédito para alguns clientes, tá? Mas antes, já queria pedir seu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. Se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui abaixo seu like e aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e tirar suas dúvidas sobre cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E compartilha também alguma informação que você tenha disponível, ok? E sem enrolação, vem comigo! Bom galera, indo direto ao ponto, está na tela para vocês o print, né? Porque o que vocês gostam aí é de conteúdo e aí a primeira notificação desse cliente aí, né? É nos grupos de WhatsApp que fala o seguinte, limite disponível R$ 1.200,00, né? Então, já começa aqui com esse cliente que teve R$ 1.200,00 de limite liberado no novo cartão de crédito da Amelius, tá? O próximo print está na tela para vocês que fala o seguinte, tem cartão de crédito Amelius disponível para você. Você pode ter um cartão de crédito e débito internacional grátis e sem anuidade para chamar de seu. Vamos lá, limite aprovado R$ 6.500,00, tá bom? E o próximo print aqui, né? Para fechar com chave de ouro, foi esse limitaço aí, liberado também no novo cartão de crédito da Amelius. Tem cartão de crédito Amelius disponível para você. Você pode ter um cartão de crédito e débito internacional grátis e sem anuidade para chamar de seu. Vamos lá? E aqui vocês observam o limite disponível de R$ 12.000,00, tá bom galera? Então, a Amelius começou sim já a liberação da função crédito para os clientes que já estavam aí há um ano na feira de espera, só aguardando de forma ansiosa a função crédito. Bom meus amigos, e antes de finalizar, quero informar que esse cartão da Amelius é emitido na bandeira Mastercard, variante internacional e o melhor de tudo é que não cobra anuidade, tá bom galera? O que cobra anuidade é aquele cartão antigo lá em parceria com o Banco Pan, que se eu não me engano chega a ser R$ 30,00 de anuidade, tá? Porém, esse novo cartão não vai te cobrar nenhum valor de anuidade e ele tem um cashback de 1% que você pode chegar a ganhar, aí é utilizar o seu cartão de acordo com as regras, ok? E agora quero saber, você já entrou para a fila de espera do cartão Amelius? Foi aprovado? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho